Quem não vai fazer a prova do líder? Guimet. Que foi a primeira dupla, né? E depois acho que Marvel. Marvel e quem? Tendo o legado nos nomes. Fred? Frank? Não, sei lá. Não, não é o nome dele? Consegui não raciocinar. Frank? Senhor que meu Deus. Olha a senhora.